Música Mutumbashé, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malek. Bom, vamos dar continuidade falando sobre que banda. E perguntaram sobre mistificação. Bom, eu vou falar sobre nosso chão de que banda, sobre nosso culto de que banda, sobre nossa tradição de que banda. Uma das coisas primordiais de quando é chuva em terra que ele nos traz é o desapego. De coisas fúteis. Então onde tem muita purpurina, muita coisa sem sentido. Já dá pra se ver que é mais o ego do que chuva. Então por aí já dá pra se ter uma noção. Sem dizer que a incorporação de chuva realmente é uma manifestação forte e verdadeira. Não é brincadeira, não é brinquedo. A pessoa que realmente manifesta em chuva. Ele sabe disso. Ele nem gosta de incorporar. Porque não é nada bom. E a chuva em terra, ele vem em terra com um propósito. E o propósito não é coisas fúteis. Não é coisa pra engrandecer o ego. O culto de chuva está ligado à evolução espiritual. Noção espiritual. Exu gosta de festa. Mas não vem em terra. Somente pra festa. Mas as pessoas gostam de circo. Gostam de teatro. Gostam daquilo que alimenta o seu ego. E muitos se aproveitam disso. E usam. Esse é o benefício. Pra ser aquilo que não é capaz de ser. Pra mostrar aquilo que não é capaz. Então utiliza. Mas se esquece que está lidando com Exu. E que Exu não é brincadeira. Uma hora. A conta sempre chega. Simples. Isso é um fato. As pessoas. Com o tempo. Foi perdendo o respeito. Pelos seus mais velhos. Pelos seus ancestrais. Pelo culto. E aí. E aí. Escai TV. Vamos lá.